Oi, tudo bem? Uma das maiores dúvidas que a gente recebe aqui no nosso canal é sobre a castração. Tem muito tutor que pergunta, mas quando eu tenho que castrar, realmente eu tenho que castrar meu animal? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bem, a castração às vezes já deixa os tutores um pouco assustados, porque é um procedimento cirúrgico. E muitas vezes a gente fica preocupado, mas será que não vai doer? Como que vai ficar meu animal depois? E geralmente o que o tutor fica mais preocupado é com relação às fêmeas, porque pra fazer essa cirurgia precisa ser feito um acesso pelo abdômen do animal. Mas não é esse bicho de sete cabeças que às vezes a gente fica muito preocupado. Os animais já tem um fator muito melhor do que nós, que é o fator psicológico. Quem aqui já não viu o seu animal sair de uma cirurgia, ia ficar até assustado de como que ele tá bem. Então pergunte pra alguém que você conheça, que fez uma castração no seu animal e pergunta-se o que ele achou depois disso. E geralmente eles têm um retorno muito melhor do que a gente. Uma das preocupações que você sempre tem que ter é com relação ao local, né? A clínica veterinária, o hospital veterinário, que você vai levar o seu animalzinho pra castrar. É muito importante que ele seja uma clínica, um hospital referenciado, com médicos veterinários especialistas em cirurgia. E principalmente se ligar qual é a anestesia que vai ser feita. A castração, ela é um procedimento cirúrgico seguro, só que fazer um protocolo anestésico correto também auxilia muito no controle da dor e no retorno do seu animalzinho. Com relação à idade, nós geralmente falamos pra você pensar em castrar o seu animal se for fêmea. Entre o primeiro e o segundo cil, não mais do que isso. Porque a castração precoce até o segundo cil, ela também serve como proteção, uma prevenção contra o desenvolvimento de tumores de mamas nessas fêmeas quando elas forem mais velhas. Isso tanto em cadelas quanto em gatas. Já nos machos, às vezes, os tutores perguntam, mas por que eu tenho que castrar o meu macho? Na verdade, não é ideal a gente sempre prometer, como médico veterinário, de que o animal vai parar de demarcar o território. Porque isso, às vezes, já pode ser algo de hábito do animal. Então, a gente não consegue tirar só com a castração. Mas os machos também podem ter problemas quando eles não são castrados lá na idade adulta. Um desses é um problema na próstata, que é chamado de hiperplasia prostática benigna. Não chega a ser um tumor, apesar de poder desenvolver isso, mas não é assim como o tumor de mama nas cadelas. Mas é importante a gente também prevenir dessas doenças. Além disso, gente, a castração, ela traz vários benefícios aos animais. Então, é sempre importante você falar com o médico veterinário da sua confiança. Conversa com ele, fala sobre como que é o procedimento cirúrgico na clínica ou no hospital que ele atende. Verifica, sempre tem que fazer exames pré-operatórios. E você vai ver, a cirurgia em uma clínica ou hospital referenciado, ela é muito mais segura. E você vai ver que não precisa se preocupar tanto depois. Os animais, assim, com em torno de 7 a 10 dias, eles já vão tirar, já vai se retirar desse ponto. E já vai ser vida normal pro seu animalzinho. Então, tem um bordão que a gente fala. Quem ama castra. E isso realmente tem que ser levado em consideração. Fica ligado aqui no nosso Insta. Qualquer dúvida, manda pra gente. E manda pra gente também qual é o tema que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Até mais! Tchau! Tchau!